Você tomaria essa Coronavac? Se vier orientado... Não vale ficar em cima do mundo. Não, não. Se vier, por que eu estou me respaldando na Anvisa, Ministério da Saúde? É, é. É o selo oficial da segurança. Você não vai se respaldar no Dória, né? Aí é claro que eu... Você foi lá conversar com o Dória? Não, eu cheguei a pensar aí, mas aí eu fui na responsabilidade. Só o Mauro foi, só o governador. Só o governador. Eu falei, olha, a vacina, a vacina por si só, a vacinação é uma responsabilidade da União. Quando é uma pandemia, aí é 100% da União. Então como que eu vou, por mais que eu queira, há uma angústia muito grande de minha parte para trazer as vacinas e vacinar, imunizar a população cuiabana, como eu vou fazer isso sem uma certificação da Anvisa? Sem uma certificação do Ministério da Saúde? Qual a autoridade limite de chegar aí? Politicagem? Jamais. Com a saúde da população? Jamais. É o que o Dória está fazendo. Então eu me respaldei, eu fui na responsabilidade do gestor. Quero trazer mais, vou me respaldar no governo federal. O Ministério da Saúde, Anvisa, certifica, dá segurança, pode utilizar, podemos imunizar. Então eu quero fazer uma campanha tripartite. União, Estado, Município. Aí sim, estaremos sendo responsáveis com a saúde e a vida da população. Quando o senhor fala passar toda essa situação da União para o Estado, depois aqui para Cuiabá, o senhor está dizendo já, se referindo às vacinas e às seringas, porque tem muito esse questionamento de seringa, né? Para nós não chegou isso. Para nós, a última reunião que tivemos, e depois o deputado Manuelzinho teve novamente com a equipe do ministro, é o plano de vacinação do governo federal via Estado, amarrando a densidade populacional. Ou seja, vem para Cuiabá, por exemplo, vem para Mato Grosso, X milhões. Hoje, Cuiabá vai ter, são duas etapas de vacinação, então Cuiabá vai ter 1 milhão e 400 mil doses. Eu estou dando um exemplo, entendeu? Então o Estado é obrigado a repassar isso. Então vem toda uma estrutura, porque não é só chegar até a campanha, botar no postinho, e vai ter todo um controle, tem toda uma logística, tem toda uma estrutura, além da certificação de que você está fazendo algo com segurança para realmente imunizar a população, para realmente salvar vidas, e não fazer da população uma cobaia. Deus te me livre. É o que estão tentando fazer. É, mas o governo... Você tem essa visão também de cobaia que estão tentando... Eu tenho a partir do momento em que crio uma vacina que não tem uma segurança, uma certificação, você vai lá e já vai, já vai, e o cara quer forçar a imunizar todo mundo. Deus me livre. Quer dizer, quem criou o vírus, cria uma vacina, é isso? Criou uma dificuldade, me vende uma facilidade depois? Aqui em Cuiabá, só o certificado não visa tudo. No Ministério da Saúde. Aqui em Cuiabá, segundo o prefeito Emanuel Pinheiro, dizendo aqui agora, vacina só depois de certificada pela Anvisa, só depois de comprovado. Na área de politicagem, vim tirar fotinho com a vacina no aeroporto, com um negócio que eu não sei de onde vem, o que é aquilo lá. Faço bonito, mas por trás de uma baita de uma irresponsabilidade, uma politicagem com o drama da população, com a desgraça da população, Deus que me livre, em hipótese alguma. Jamais. Isso a população coibana pode esperar de mim, responsabilidade, equilíbrio, sensatez, certo? E aquilo que é o melhor e o mais seguro. Quando chegar a vacina em Cuiabá, pode ter certeza que passou por todos os critérios de segurança e de responsabilidade via Anvisa, Ministério da Saúde, certificado pelo governo federal. Aí sim, eu disponibilizo para a população coibana. Mas essa questão da vacina, prefeito, ela vai vir a vacina e a questão da seringa. Ela vem junto? É um conjunto? Como é isso? Até agora, a questão da falta de seringa, eu estou vendo mais na mídia. Para nós, está mostrando que vai ser tudo o kit, o conjunto. Então, não sei se virá, num segundo momento, esse problema, que eu já estou até me antenando para poder clarear bem, porque vem as perguntas, vem as demandas, eu estou vendo o presidente da República se manifestar sobre isso.